Olá galerinha, hoje... Olá galerinha, eu vou deixando seu like e se inscrever no meu canal caso você não seja enxuquecido. Quem chegou? Tenta ali rapidinho que vai aparecer. Então galerinha, eu vou dançar aqui um pouquinho. Não, fala um pouquinho mais alto. Então galerinha, vocês me pediam para eu dançar balé. Pagar o mico, dançar balé em lugar público. É, eu não lembro quem foi, mas eu vou deixar o comentário aqui também. Então, um beijinho para você que me pediu isso. Vamos lá. Dança balé, Duda, no meio do shopping. Não, vai para ali um pouquinho para poder... Isso aí, dá para pegar você. Exato. Vai, o pessoal passou. Vai, 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 vai. Não, gente, faz quanto mais? Como é que eu vou ver se você dançar? Vai. Não, balé. Isso. Passinho de balé, Duda. Vai, faz um passinho de balé. Vai para ali para conseguir te pegar. Vai. Não, balé é assim, eu vou com a mãozinha. Isso. Vai, dança. Vai, dança. Vai, dança. Vai, dança. balé. Aí, vai. Duda, não era isso que você fazia na escola, Duda? Eu não lembro. 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 Ah, mas eu acho que você conseguiu com a casa. Também bom. Vai, Duda, dança o balé. Dança o balé, Duda. Dança o balé, Duda. Luba, 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 Luba. Ai, que linda. Então, Garoninha, esse foi o vídeo, porque tem um podcast muito engraçado. Se vocês gostaram, deixa o seu like Se inscreva no meu canal e tchau Ah, também não se esqueça de me seguir Nas redes sociais que fica no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para vocês que me assistem Tchau Para trás, Lula, para trás Vai Não, passinhos de balé Tchau